Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem positiva? Vamos lá? Sim, Fui! Parabéns, Fui, você que tá recebendo uma loucura de amor, não bastava de palmas pra ele, hein, galera? Que negócio é esse de andar de caralho? Arrrando a voz, merda de avião, meu! Chega de Lamborghini, Camaro Amarelo, lotará pra ir, chora pra galera que o cartão estourou, a herança não veio, comigo não, 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 eu vou elevar na balada com meu guia, mostrar pra esses caras que eu não preciso de caralho. Muita amor e carinho merece uma salva de palmas, salva pra caralho! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Pessoal, eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Rui, eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. E só vou pedir pra hora que vocês forem bater foto ou filmar, vão ficar na frente da nossa casa mesmo, pra mim não filmar vocês em costas, galera. Rui! Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas tem, Rui, olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mito! Entendeu? Que vergonha, se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta, e eu vou falar de verdade uma coisa que eu acredito e acabo até sendo repetitivo. Vocês mulheres, vocês mulheres são extremamente independentes. E vocês sabem disso. A única coisa que vocês mulheres buscam em um homem, é carinho, respeito e amor. O resto, vocês conseguem tudo sozinhas. Hoje, literalmente, vocês não precisam de homens pra nada. Porém, se você, meu amigo, despertou tanto amor em uma mulher, a ponto dessa mulher não ter vergonha e demonstrar esse sentimento. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é o homem. Esse tipo de homenagem é só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher que tem o privilégio de receber. E se você recebeu esse tipo de homenagem de uma mulher, isso mostra, literalmente, que a nossa classe ainda tem salvação. Uma salva de palmas, galera! Parabéns de verdade, meu amigo. Parabéns de verdade por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. E eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. E eu vou começar essa homenagem pra você, meu amigo, com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho, porque ela é pra você de... Essa galera. Então junta bem pertinho do Rui, galera. Vamos tirar a casquinha dele. E a casquinha. Quero que ele realmente fique essa abraçada por você. Bem pertinho. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou à terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, Palavras não bastam para te homenagear, você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. A dedicação para te dar esse presente, Rui, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo tem um toque pessoal da Fernanda. E uma das coisas mais legais que eu achei, quando ela me chamou para te dar esse presente, foi compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos. Em nenhum momento ela ficou falando assim, fala que fui eu que dei. Não era para falar, mas já era, meu amigo, sou fofoqueiro para o tronco. E eu achei isso de uma grandeza fantástica. Só esse gesto já mostra a grande mulher que você tem do seu lado. E a dedicação... Pode bater palma para mim, minha amiga Fernanda. A dedicação para te dar esse presente, eu também grinta Eu tenho um recadinho para você, com muito carinho da Fernanda. Queria você bem juntinho do Rui, que você desmaiou e não cai no chão. Queremos te dar um presente que ficasse para sempre, no seu coração e na memória de todos. Afinal, um homem especial merece uma homenagem especial. Queria te dar um presente que não acabasse com o tempo. Que ficasse para sempre, no seu coração e na memória de todos. Essa foi a forma que eu encontrei, em meu nome, em nome de toda a nossa família, em nome de todos os nossos amigos. Foi a forma que encontramos para te dizer, feliz aniversário. E nós te amamos muito. Você não faz ideia da importância que tem na minha vida. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeito. Mas o que eu sei, e eu tenho certeza absoluta, o que eu sinto por você, é forte, é sólido, é intenso, e é perfeito. Essa foi a forma que eu encontrei, para te dizer obrigado. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo. Por cuidar de mim da mesma forma que eu cuido de você. Obrigado por me aceitar com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com as minhas manias. Obrigado por me fazer uma mulher melhor, completa, feliz, realizada. E se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico, para todas elas eu brinco e falo bem alto. Mico é não ter ninguém para amar. E eu, eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater pra lá, galera. Eu queria chamar aqui a minha amiga Fernanda. Chega mais, Fernandinha. Confirinho. Uma salva de palmas, galera. Confirinho, hein, cara? Primeiro quero te agradecer pelo carinho, pela confiança. Fernanda quando me chamou para dar esse presente em nome de vocês, ela falou assim... Nelson, me chama para falar no microfone. Pegadinho do malar. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras. Olha para aquele presente que Deus te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas pra Fernanda! Aplausos pra Fernanda! Amor! Feliz aniversário, eu te amo. Que você tenha muitos e muitos anos de vida. Vamos comigo. Aplausos. Os meus sentimentos Se você for embora Pega o seu amor Não vou me matar Não me lembrar Eu não vou atender Castei de ser feliz Por o seu amigo Eu acho que o nosso homenageiro Tem que fazer um discurso, hein? Você acha, não? Passou, Mani Palmas, galera Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios Que o ser humano pode ter Carinho, respeito, amor dessa galera Pessoal, palmas pro Rui Eu quero dar uma universidade Fernando Você Você Chegou na minha vida Eu quero dar uma vez Na maior Eu tinha na Rádio Leste Eu cheirava Falei, Deus Põe alguém na minha vida Pra me dar mais impulso pra me viver Porque a vida pra mim não significava mais nada Eu tava Eu tava Entrando Entrando num eixo que não Você não ia voltar mais, entendeu? Aí você apareceu do nada A meio metro de mim Eu falei Deus, você acha que mandou a pessoa Te adoro Te adoro, te amo, te gosto E Muito obrigado Muito obrigado Se eu sair Se eu sair pra agora Se eu sair pra agora é por causa de você Tá por causa de mais ninguém Se eu estou hoje aqui falando isso É você Que fez eu estar aqui Aplausos 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 Vamos cumprimentar o Rui galera Cumprimentando o nosso homenageado Fernanda Oh, Nanda Por que você me faz assim? Você não vê Que eu estou Quase morrendo Fernanda Fernanda Oh, Nanda Por que você não quer me dar o seu amor? Você não vê Que eu estou Enlouquecendo por ti Você Não quer mais O meu carinho Eu não sei viver Sozinho Sem você No coração Você Não quer mais O meu carinho Eu não sei viver Sozinho Sem você No coração Eu não sei viver Eu não sei viver O meu carinho Eu não sei viver Gente, a rapaziada ali tá com a pulseirinha, né? Ela tá dando camarote aí, né? Aí olha a bicha, né, mano? Pega mais, Rui. Eu queria que vocês passem lá no meio da galera. Pessoal, esse momento é o momento mais que especial. Eu queria vocês bem juntinho do Rui. Criançada, junta lá pertinho do Rui também. Todo mundo, bem juntinho. Eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. Parabéns pra você, essa rapaziada querida. Muitas felicidades, muitos carros de vida. Parabéns pra você, essa rapaziada querida. 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 Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, merecedor da sua homenagem. Parabéns, principalmente, por ter o privilégio de conhecer e conquistar uma mulher que vale a pena compartilhar a sua vida e a sua história. Porque o maior patrimônio que um homem pode ter é literalmente ter uma mulher que valoriza a gente. Com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas manias e que glace da gente pela gente. Não por aquilo que a gente tem, mas por aquilo que a gente pode oferecer para ela. Parabéns de verdade. Parabéns, meu amigo, por me dar o privilégio de participar de um pedacinho dessa linda escola de amor. Agradeço a todos vocês, obrigado pelo carinho, por compartilharem esse momento. Agora, família, amigos, para encerrar sua homenagem, um abraço de família do Rui Galera! Valeu, galera! Tchau, pessoal!